Bem-vindos a mais um Pretzel Show, o programa Semana do Pretzel, na sua última edição do ano e provavelmente de todos os anos que vai vir até a gente morrer, porque agora a Star Wars vai ter a cada santo ano, né? Sim. Então, daqui do meu lado está o... E a primeira e a continuação... não, porque é a última, não é a última, e até a gente morrer. É a última do ano, mas é um programa especial a Star Wars, como todas as edições futuras de todos os países. Basicamente, quanto ao VR Pretzel e ao VR, Star Wars, sempre no final do ano, vai ter a gente aqui fazendo... Uma tradição que a gente começou no passado, né? Exatamente. Segundo ano especial a Star Wars Pretzel. E aqui do meu lado... Trademark painting. No lado esquerdo, do seu lado direito do vídeo... não, lado esquerdo também. Lado direito. Direito? Ah, tá. Então, Andy! E aqui o Valença. Oi. Yeah! Então, o programa de vídeo vai falar sobre Star Wars Rogue One, se você não percebeu pelas nossas decorações aqui, né? Star Wars Rogue One, dirigido pelo Garth? Não, roda a vinheta, né? Ah, tá. Então, roda a vinheta. Então, roda a vinheta. Star Wars Rogue One! Jim, o que eu faço... Eu faço para proteger você. Você entende? Eu entendo. Star Wars Rogue One! É um filme dirigido pelo Garth Edwards ou Gareth? Nunca vou lembrar. Acho que é Gareth. É pelo G. Edwards, o cara que trouxe para a gente o Godzilla, Monsters... Só, né? Monsters é o... Que é um curta que ele fez, né? Não, Monsters é um longa mesmo que ele fez. Estrelada pela Felicity Jones, que é vinheta. Danny, Danny, Donnie, Donnie... Donnie Yen, também conhecido como Internet Protocol Man. É, Ip Man. Ip Man. Não, mas ele era o protagonista no Ip Man, né? Que, na verdade, é uma franquia bem legal. Até o 2. Até o 2. Aí depois... Não, no 3, ele luta contra o Mike Tyson, eu acho. Ah, cara, é que massa. E ele é tipo... É viagem. É, mas ele é o treinador do Bruce Lee. Como é que ele vai ter de lutar contra o Mike Tyson? É. Aí tem também o Diego Luna. Conhecido por fazer o Terminal. Ele causou com o Zé e o Saldana nesse filme. A única coisa que eu lembro que ele fez, assim. Ele vai fazer também o Ghost Particle, o novo filme da trilogia Cloverfield, do J.G. Edwards. Olha só. Ele vai estar no Ghost Particle. Ele é o protagonista daqui lá também. Legal. Legal, né? Entre várias outras pessoas. Forrest Whitaker, que a gente falou. Forrest Whitaker. Esse brother aqui. Esse brother aqui, também, do Dark Knight Rises. Né? Né? Então, essa discussão, que não vai ser nem uma review direito, vai ser mais uma discussão sobre o filme, né? Ah, vai ser uma review. Vai ser uma review. Você já deve ter visto o filme, então. É, então, aviso. Os spoilers estejam convosco. Isso aí. A gente precisa contar a sinopse, eu acho que não. Ah, vamos... A gente só precisa dizer que a sinopse simplesmente é que... Eles pegaram a história que eles contam nesse parágrafo e fizeram um filme inteiro sobre isso. Escorrendo um pouco mais sobre a história. E, basicamente, é os rebeldes roubando o plano da Estrela da Morte. Com a ajuda da Felicis Jones, que é filha do principal engenheiro da Estrela da Morte. Ah, o Mads Mikkelsen. O que vocês acharam do filme? Cara, eu vou começar. Pontos positivos. Vamos começar pelo mais básico. O ponto mais importante. O filme, ele cumpre o papel de fazer uma... um prelúdio do que seria o filme, do que foi o Animal Hope. Ele faz essa introdução direito pra... ele liga direitinho as histórias? Faz. Ele faz várias coisas certas. Ele faz isso primeiro. Acho que o maior mérito dele é conseguir ser um filme do Star Wars, só que sem ter que ser um filme do Star Wars. O maior mérito dele talvez seja que ele pega aquele universo e ele tá muito... Ele tá dentro. É muito claro que o universo, mas ele tem um tom bem diferente. É, ele consegue... exatamente. É isso que eu ia falar. Ele consegue ter outro tom. Não tem tanta piada. Sabe, sabe... Até... Hoje eu vou fazer o contraponto nisso aí, contra o movimento. Que, tipo... Eu achei que mais que ele tava caminhando por um lado de ficção científica, mas daí no meio do roteiro, a grande mesa de executivos falou... Pô, isso aqui tá muito diferente de Star Wars. Coloca alguém conhecido ali, que é tipo os caras da cantina que eles esbarram naquela... Sim, mas aí a gente vai chegar nisso. Mas isso é acessório ao filme. Isso não muda o fato que eles acertam um tom. Eu achei que, tipo, ele, quando tava a Felice Jones conversando com o Diego Luna, tava, tipo, só uma aventura de ficção científica dentro daquele universo. Pra mim tava animal. Aí chega aquela porra do Dorian e começa a falar assim, a Força tá comigo, não sei o que, não sei o que. Tipo, ah, você lembra da Força? Eu achei isso animal, cara. Eu não acho isso um problema, cara. Era o personagem dele, que ele é o guardião de um templo que tirava os cristais e os sabres de luz. Não, e querendo ou não, ele expande um monte o universo, porque é tipo tu tirar a religiosidade só de messias e colocar na população, sabe? Não, 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 mas faz parte. Mas faz parte. Isso ele mostra que qualquer pessoa pode manipular a Força se concentrando e se dedicando aos ficções. E principalmente também, porque assim, explica também um pouco de como acabou a presença do Jedi na Galáxia. Isso foi legal. Porque ali era o último templo deles e tal. Ninguém mais vai saber, a não ser quem tinha muito contato com eles. A Galáxia é um lugar enorme. Solo, vamos descobrir. Vamos usar a Força. Isso não é como a Força funciona. Atuações. Direção primeiro. Direção. Direção. Eu acho que o filme bonito pra caralho. Muito bonito. E tipo, eu acho que o cara tem um toque muito bom para as cenas de ação, tipo, coisas grandes. Sim, as big action pieces ali, animais. Principalmente aquela cena que o Star Destroyer cai em cima do outro, tá ligado? Aquilo é muito lindo, cara. Só que tem algumas coisas que eles mudaram na refilmagem, porque as cenas de guerra na praia lá, elas tinham muito mais shake cam, pelo que deu pra perceber. E ela corria com o drive também, acho, né? É. Mas tipo, o estilo de filmar a cena de ação era diferente. E aí depois eles fizeram um negócio que estava muito diferente do Star Wars, onde eles fizeram um negócio mais relacionado, que é a câmera mais parada, mais centralizada. Cara, tu consegue pegar toda ação daquele jeito. Ficou lindo. As cenas de nave, tá ligado? Voando dentro do planeta que tinha a antena lá. Mas essa coisa de cena de ação também, tipo, a cena que eu menos que empolgado de ver que todo mundo está lá na internet foi a do Darth Vader. Menos? Menos, pra mim foi tipo, tua mesa. Eu vou fazer o contraponto pra isso, então. E matando a galera. E daí chegando, tipo, ligando diretamente com o começo do próximo filme, foi lindo, cara. Eu acho que não é só por isso, cara. Não é só por isso. A parada mais legal, isso eu li no artigo hoje, eu concordo muito, é que se tu parar pra organizar no episódio 4, 5 e 6, o Darth Vader parece uma ameaça, mas ele não te passa aquela coisa mega ameaçadora. E aquela cena é muito badass, tipo, ele em ação, matando a galera ali, tipo, tacando foda. Nossa, pra mim aquilo valida muito, assim, na porta, usando os poderes, todo mundo morrendo de medo, pra mim isso foi um animal, assim. Cara, e por isso que a melhor descrição desse filme foi a do Red Dead Media, que é um filme de Star Wars feito por fãs. Porque, tipo, o Darth Vader não era legal antes do filme, tá ligado? Daí o cara percebeu, ah, o Darth Vader era legal, então vamos fazer ele fazendo essa coisa legal, tipo, AT&T's andando na neve, eles foram legais depois, não porque, tipo, alguém pensou que precisa ter um robô legal andando na neve, tá ligado? Daí, tipo, esse filme, ele parece muito isso, assim, sabe, tentando puxar muitas coisas que a galera acha legal, não que são legais pra tá lá, assim. Tipo, o Darth Vader, mesmo ele não fazendo nada, tu compra aquele ameaçador, tá ligado? Daí aquele cara, tipo, boys and rebels, blá 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 blá, sabe? Cara, tem uma coisa que o pessoal do Homeland falou que eu concordo muito, que é que o episódio 7 foi feito pra introduzir pessoas novas nesse universo, ganhar novos fãs. E esse filme foi, foi tipo, Tom, tu é fã? Toma tudo isso aqui que tu quer ver. Cala a boca. É, vocês amam essas firulas aqui, vamos fazer e vamos ser felizes juntos, tá ligado? Porque o Gareth, ele é muito fã de Star Wars e dá pra perceber pra caralho nesse filme. Ele colocou tudo que ele podia colocar de firulazinha, de referência, ele colocou, tá ligado? Can you be trusted without your shackles? Let's just get this over with, shall we? Lizzie Jones, pra mim, foi a pior parte do... Sério? Sério, eu achei ela ruim pra caralho. Tipo, enquanto a Daisy Ridley tinha cari... Ridley. Ridley, acho que é. Então, Daisy Ridley, enquanto ela tinha carisma e tu comprava toda a história dela, tipo, mesmo sendo uma Mary Sue, tá ligado? Quando ela ficou foda, sendo uma Jedi e tal. Ela não, cara. Ela do nada tava lá, tipo, lamentando a morte, ela viu um trechinho... Lamentando a morte, lamentando a existência, ela viu um trechinho do pai dela e pronto. Ela virou guria mais e esperançosa da galáxia inteira, tá ligado? Dando discursos e... Nada, nada aquilo, nada aquilo eu comprei, cara. Mas tem o fato de que ela ia ser uma personagem descartada também, né? Mas, sim, compensação, tu tinha a relação do Nien com um amigo dele e o Diego Munner que passava bem de boa, assim. Mas eu gostei bastante dela, cara. Duas coisas que eu preciso falar sobre os personagens. Primeiro que a introdução dos personagens, não tão ruim quanto, mas me lembrou um pouco o Suicide Squad, assim. Foi tipo, clipes, assim, apresentando os personagens e daí depois começava a história. Eu fiquei triste que o Nien não luta mais, cara. É. Ele podia ter lutado bem mais e ser legal pra caralho. Não, o personagem dele é muito legal. Ele era o segundo personagem mais legal do filme. O mais legal foi só o Android lá, que eu achei ele muito foda. É. Ah, a segunda coisa que eu ia falar é que dá pra gente perceber que o universo do Star Wars não é tão branco e preto, tá ligado? É dividido, tipo, tem umas grey areas ali. Isso foi legal pro pessoal do Diego Lu, né? Do Diego Lu, né? Porque dá pra ver que, tipo, mesmo os caras da Resistência, eles fazem coisas duvidáveis. Eu acho que foi isso uma decisão bem consciente de marketing da Disney, assim. Porque todo mundo, tipo, quando a Disney comprou Star Wars, a galera ficou com o pé atrás. Daí, tipo, quando alguém fala dos filmes da Marvel, ah, porque a Disney não vai deixar ninguém morrer, tá ligado? Eu acho que foi, tipo, uma decisão bem consciente de tentar, tipo, entrar nessa linha cinza, saca? Tá, tudo bem, mas é... Porque em todas as outras mídias, tipo, Star Wars tem esse lado meio dark e tal, meio cinza, sempre teve. Mas em filmes não, tá ligado? Pra mim, tipo, o final triste pra caralho e essa parte do Diego Lu sendo também, tipo, andando no 50 tons de cinza ali, bem consciente do Disney, cara. Mas o final... Eu não consigo enxergar aquilo como sincero, tá ligado? Não, cara. No final, inclusive, eles estavam tão preocupados com a opinião da Disney que o primeiro draft do filme, ela sobrevivia, né? O que ia ser ridículo. É, eles colocaram depois, assim, eles ficaram de cara que a Disney, tipo, deixou eles matar todos os personagens. Por isso que eu tô falando. O board de executivos lá provou a decisão, tá ligado? Tá, cara, mas isso tira, tipo, a validade de ser a decisão certa. Não, isso tem uma coisa que tem a permissão... Tira, porque eu chego, eu tô ficando meio cínico com essas merdas, cara. Eu tô vendo isso daí. Star Wars tem permissão pra duas coisas que eu não admito em outros lugares com tanta facilidade. Primeiro que é som no espaço, porque tem explosão pra caralho e tudo tem som. Mas é pra lá o Neil deGrasse Tyson. Não, mas é ridículo. Não, eu não consigo me divertir em filmes de ficção, burro. Não, eu não posso falar isso também, cara. No ano de 2049 não vai estar lá. O time de vaca, a gente tomou uma decisão certa. Não tem mais validade pra mim. Ah, cara, não sei. É que, tipo, tu fica lendo todas essas paradas por trás, tá ligado? Tu perde meio que tesão tão pra nada. O que vocês estão falando? Ele tá falando, tipo, que ele não gostou que todo mundo morre no final, porque... Não, não, tá. Mas o que tem a ver com o som no espaço? Não entendi. Mas a segunda coisa... É que ele é chato. Não, a segunda coisa é que Star Wars é a coisa mais produto que existe, cara. Olha essa porra dessa mesa. E a gente é pobre. Aqui, o Spaceballs, a melhor piada do Spaceballs é o negócio do merchandising, cara. Mas assim, ó... Então, assim, ó... Todo esse negócio... Eles vão fazendo flip por ano e eu tô achando ótimo. George Lucas fez produto pra caralho, mas em compensação ele jogou as rédeas pra todo mundo criar coisa pro universo expandido, tá ligado? Agora tu é fã do George Lucas também, ligado? Não, mas eu tô explicando a diferença. Agora ali, é tipo... Entra o caso do Sol Guerreira. Entra o caso da... Personagem da Lupita, que esqueci o nome. O Yoda Laranja lá do episódio 7. Ah, masca nada. São histórias que aconteceram, mas não vale a pena contar. Pega esse produto novo aqui que conta toda história desse personagem, tá ligado? Tipo, nunca era tão descarado. Tipo, Sol Guerreira, tipo... Sempre foi descarado, cara. Tinha papel higiênico de Star Wars, cara. Não, mas nenhum... Tipo, tu viu os Gungas e nenhum falava... Ah! Vamos deixar pra contar isso depois. Vem cá, sabe? Não, eles não falavam isso. Cara, mas... Tinha, mas eles não falavam. Mas cara, o universo tendido fora canon continua sendo... Deixa eu te lembrar do Sol Guerreira. Do Sol Guerreira lá, por exemplo. Por que diabos ele não foi junto com os caras? Cara... Tipo, ah, eu tô cansado de lutar, tu não viu isso acontecer, tá ligado? Ele ia junto com os caras. Mas aí você vai ter um Rebels, cara. Então, ah, porque ele vai ter um Rebels, sabe? Tipo, mas tu vê no filme, tipo, ah, eu tô cansado de lutar, mas tu não viu isso. Ah, cara, mas... Eles tiraram ele na refilmagem. Talvez por causa do Rebels. Tipo, assim, ó. Eu... O Sol Guerreira foi, tipo, um plot hole. Isso eu não tô nem fugindo, tá ligado? Tipo, ah, eu vou ficar aqui. Tô susto. Dá tempo dele correndo. Tipo, tu podia ir lá, de boa, entrar lá. É, tipo... É tipo... É que nem a menina correndo um negócio no Prometheus e, tipo... É, tipo, era só... Fazer do lado. Cara, tu tá reclamando do negócio que, tipo, sempre aconteceu, assim. Tu vê a quantidade de livros. A diferença é que agora a Marvel pegou e tá... Esse é o teu negócio porque não tinha mais cronologia. E eles querem fazer o negócio do jeito deles? Não tem problema nisso, cara. Eu vou ficar... A Disney, né? Eu vou achar uma merda e se depois eles resitarem de novo porque fizeram uma cagada, entendeu? Não, então bora. Mas por enquanto tá... Por enquanto tá achando bom. Eu não sei, cara. Não sei. Aí, tipo, cara, e... Aí você queria conhecer mais, você tinha que ler mil livros e tinha que comprar os mil livros e tinha que dar dinheiro pro... É que tipo... É que eu vou perdendo tesão quando vai acontecendo, tipo, o cara que vocês gostaram da cantina, o C-3PO lá... Eu não gostei do cara da cantina. Também gostou, desculpa. Não cheguei nisso ainda. O C-3PO lá, tipo... Não, eu também não gostei disso. Eles apareceram em todos os filmes do Star Wars. Em tudo que foi feito do Star Wars até hoje eles aparecem. Mas sabe, se eles não colocaram o Texas Crow, tá ligado? Não precisava ter o C-3PO ali também. Por que que eles estão ali, tá ligado? Tipo, isso aqui não é nem uma piada. Eles estão sempre lá. Tipo, eles estão lá porque faz parte da história. É fanservice. É por isso que ele colocou, tá ligado? É com certeza. Mas eu sou... Não, sei lá. Eu sou... A minha... Não, tá admitindo que é chato isso. O primeiro passo é admitir, cara. Daqui pra... Ano que vem, no próximo episódio, eu acho que tu vai estar tipo... Cara, eu tô ficando chato com o C-3PO pra caralho sempre. Já falei isso pra vocês. Isso vai até acontecer, cara. Vamos fazer uma intervenção com o Urso durante o ano, assim. É. Cara, isso eu acho... Por isso que eu tô falando que eu fico meio cínico com essa parada, tá ligado? Tipo, é tudo muito bem pensado pra, tipo... Bater mesmo com a tua... Que bom, cara. É melhor do que ter as prequels de novo, que tipo, tem seus momentos, mas foi feito na... Cara, Rogue One é o equivalente de ouvir uma música da Katy Perry, tá ligado? É tudo programado, assim, tudo calculado pra, tipo, bater as mesmas notas no teu coração, pra parte e tal, sabe? Mas se a música é massa, não tem problema, cara. É um produto. Sei lá, cara. Tá aí o Darth Vader. É um produto, não é aquela coisa que o cara tem um tesão de estar no deserto com uma equipe se fudendo pra fazer um filme. Aí quando tu vê um cara desse, ele faz o filme do jeito dele, tu reclama porque, tipo... Ah, o cara não entendi a história que ele queria contar, cara. Ó, faz exatamente um ano que a gente teve essa discussão. A gente chegou na conclusão que Star Wars era um produto e foda-se. É Canon já no pretzel, cara. Não pode me discutir. Darth Vader. Darth Vader, ah. Cara, eu gostei dele. De novo, a gente já falou da cena que ele aparece, né? A única coisa que eu não gostei é que o James Earl Jones, eu acho que ele tá ficando velho, então o jeito que ele... Todo mundo falou disso, cara, mas... Tinha alguns momentos que, tipo, a voz dele não cabia ali. Eu pensei, será que é o James Earl Jones? Os caras do Rider Media falaram que o filtro tava errado. É. Não, eu percebi nada. Eu percebi. A voz dele é um pouco estranho. As cenas que eles cortaram, que a gente percebeu pelos trailers e coisas que não tinha no filme, parecia que ia ter mais coisas dele e coisas que mostravam mais o poder dele, assim. Tinha uma cena dele com o General, que ele tava, tipo, de joelhos e tal, e o Darth Vader chegando. E... acho que ia ser legal. Ah, mas eu gostei. Tô falando do General. O General eu achei meio palha, assim. Eu entendi o... Por quê? Eu achei ele meio parecido com o personagem do... Eu gostei dele no sentido que, tipo, ele era uma ferramenta pra mover a trama pra frente, tá ligado? Não, ele era tipo a bitch do Império, assim. É, tipo, ele ficou putinho, eu gostei disso. Isso era legal, mas ele a todo eu achava palha. Então, vocês tiveram problemas com o Moff Tarkin? Ele já sem resposta. Eu vou falar, vou falar e depois ele fala. Cara, eu... Porque, tipo, tu vai falar, eu vou falar e ele fala. De repente, por um momento, quando ele apareceu a primeira vez, eu, tipo, não. É sério isso. Parecia que tava vindo um negócio, uma cena do GTA no meio do filme, assim. Foi bizarro. Porque assim, quando um personagem... Ah tá, só uma coisa. Vocês viram em 2D, eu vi em 3D. Eu vi em 3D. Eu vi no IMAX, cara. Eu vi no 3D aqui de Blumenau. Mas ele viu num 3D bom, tu viu num 3D médio, eu vi no 2D. É, eu vou fazer uma média. Quando um personagem criado em CG, ele tá num ambiente muito claro, é bem mais fácil de manipular do que no ambiente escuro, Thaliana. Pelo menos eu tive certeza disso agora. Outra coisa que o General, ele tinha muitas rugas e coisas na pele, detalhes, Thaliana. A Leia não achei tão ruim porque ela tem a pele lisa, ela tava num lugar muito mais claro. E achei bem mais de boa, tirando a boca dela que ele é meio dura, mas o resto é meio de boa. Só que o General, cara, ele tinha um brilho no olho bizarro, assim. Ele tinha um olho morto, Thaliana. Cara, eu achei, tipo, primeiro, os efeitos especiais... Um disso é calma. Os efeitos especiais em geral... Muito bons. Muito bons. Muito bons mesmo, assim. Com o pezão do Et Et, né? Porque não sei porque a galera não tá mencionando em siglas, né? Tipo... Pisa nas árvores. Puta, animal pra caralho. Tava animal, assim. Agora, isso fez pra mim o Moth Tarkin ficar, tipo, meio... Piano Kenny, tipo, fora de lugar. Pelo menos, ele não te tirava tanto do filme, tá ligado? Ele não quebrou a suspensão de crença de uma maneira muito forte. Ele tinha que ter... Porque a atuação dele, né? Do cara que fez a voz do agora falecido ator... Peter Cushing. Peter Cushing. Ele fez um bom trabalho, tá ligado? A atuação do boneco tava boa. Então, me fez comprar que, tipo, tá, você quer ser G, mas é um personagem, tá ligado? E foi ele que fez o motion capture também. E eles são bem parecidos. Então, eu, pessoalmente, preferia mil vezes que tivessem feito um recast, tá ligado? Colocaram... Eu não teria problema, cara. Ninguém teria problema, na real. O fato do George Lucas ter colocado o Peter Cushing e o Christopher Lee, quer dizer que, tipo, ele gostava daquele terror das antigas, tá ligado? Então, acho que rolou uma coisa na Disney lá de... Respeitar, né? De respeitar esses atores, né? Que foram, tipo, escolhidos pra estar lá justamente pelo papel que eles tiveram naquele terror das antigas. E tem outra coisa também, que eles podiam pegar e deixar ele, sabe? Segundo, um pouco mais longe, atrás de alguma coisa... Mas ele era integral pra trama, cara. Mas eles tavam tão confiantes também que o efeito ia ficar bom, que eles pegam e dão um, tipo, close na cara. Sim. Ele podia, tipo, ter... Eles podiam ter escrito tudo o que ele tava fazendo pra outro personagem, tá ligado? Também. Colocar um subjugado dele. É que nem a porra da Leia, tá ligado? Quando, tipo, tu vê o cara correndo pra entregar pra ela... Pudia acabar o filme ali. Não mostra, cara! Não mostra, cara! Não mostra, cara! Eu tava assim, não mostra, não mostra! Pudia acabar com a porta aberta e ela, assim, acabava, ia ficar perfeito. E, cara, desculpa, a Leia tá muito pior que ela. E ela, por isso que eu tô falando, cara. Ela tá um Kenny velho pra cacete. Não, assim, os dois são ruins. Aquele final foi... Completamente desnecessário. Aquele final foi... E foi bem isso, cara. Porque, assim... Na real, essa parada da música explica bem o que é esse filme, né? Tipo, eles tão pegando o que tava lá, mas eles tão testando o território novo pra ver se corre, eles tão puxando aqui de novo pra ficar de boa. Não sei se vocês estão ligados disso, mas... É o primeiro filme que não é feito pelo John Williams, né? E o cara que ia fazer a trilha sonora desse filme deu alguma treta lá. E o cara que fez a trilha sonora desse filme teve um mês pra fazer. Tipo, ele fez a trilha sonora de um filme do Star Wars em um mês, tá ligado? Perceb-se. E dá pra perceber, isso é o pior. Não tem nada icônico, cara. Porque, assim... O Star Wars é tipo Zelda, cara. Depende muito da trilha sonora, tá ligado? Muito. A trilha sonora, tipo, tá envolvida naquele universo, assim. E, assim, eles quiseram fazer um negócio, que nem tu falou, lembrando o original, mas só que querendo ser diferente. Inclusive, no episódio 7, a coisa que eu menos gosto do filme é a trilha sonora também. E que, mesmo assim, é melhor, tá ligado? É melhor do que nisso. É que, tipo, é foda. É que a trilha sonora, tanto das prequels quanto a original, são muito foda, tá ligado? Tipo, que é um ponto que a gente tocou aqui. Cara, tu começa... Elas são memoráveis. Tem um pouco do que eu... O filme começa com uma trilha sonora muito foda, entendeu? Com a música mais foda do Star Wars, assim. É animal. Mas tudo bem. Cadê uma opinião? Vocês acharam o filme memorável? Não. Não? Vocês acharam o episódio 7 memorável em partes? Cara, eu achei esse mais legal de ver do que o episódio 7. só que o episódio 7 tinha mais hype pra ver porque era o novo filme do Star Wars depois de tanto tempo. Sim. Esse é um filme mais competente do que o episódio 7 foi. Não, é que... É que o episódio 7... Não tem... Não tem nenhum... Pra mim, a melhor parte do episódio 7 inteiro foi o Kylo Ren, tá ligado? Eu achei animal o Kylo Ren. É que o episódio 7, ele segue... Mas esse filme não tem uma coisa animal nesse ponto. Ele segue a fórmula. Ele segue a fórmula certinho. É um filme muito bom, muito redondinho. Só que ele não é original, tá ligado? E esse filme, ele é original. Tipo assim, ó... O que eu gostei muito do episódio 7... Ele... Era uma cópia, todas essas... Tipo, do episódio 4, tudo isso pra mim é válido, essas críticas. Mas ele tem momentos e personagens memoráveis. Tipo, a amizade do Finn com o personagem do... Do Paul lá, do... Sim. A interação do Han Solo com o Chewbacca de novo. Do Chewbacca. Várias coisas, tipo... Várias tipo... E várias citações, tá ligado? Tipo, ah, that's not how the force works. Tudo isso. Você consegue, tipo, que nem nos outros... Star Wars. Lembrar de vários momentos que você consegue ficar falando... Ah, isso foi legal, isso foi legal, isso foi legal. Cara, esse filme... A cena do Darth Vader, eu vou lembrar pra sempre, eu acho. Mas esse filme... Faltou desses momentos que, tipo... Por mais que seja um filme sério, te levem um pouco pra essa coisa de tipo... Nossa, que animal, aquilo... Ah, ficar repetindo com os teus amigos. Que é um pouco da graça do Star Wars. I find your lack of faith disturbing. Ele é nota 7 em tudo, tá ligado? Mas não tem nada que sobressai tanto que me faça querer, tipo... Nossa, eu vou assistir esse filme de novo todo ano. Eu vou assistir esse filme de novo, não sei se todo ano. Eu vou assistir de novo. Dito isso também, eu já falei, filme é competente, essas coisas. Não é memorável. Mas o que pesou muito pra mim no sentido positivo é que a gente já falou do... De como ele conseguiu ser contido e como todo mundo morre no final. E por mais que ele... Ah, foi decisão de marketing, foi decisão certa, tá ligado? Sim. Ele fez a prequel do jeito certo, sem ser revisionista demais, entendeu? E construindo o universo, não querendo explicar tudinho por tudinho pra fazer... Tipo, que são as prequels originais do Lucas, sabe? Ele tenta juntar todo mundo que tava ali, né? Cara, e eles podiam ter feito... Tanto o Cameo fosse um ou outro, assim, sabe? Eu achei ótimo o Cameo. Ia ser legal. Concluindo, minha nota é 3 e meio, cara. É um filme competente, mas pra mim ele não foi, tipo, memorável do jeito que o episódio 7 foi. Eu ainda gosto dele, eu achei que ele foi um... É um passo no caminho legal. E ao mesmo tempo que é um passo no caminho legal, eu tô muito preocupado com o filme do Han Solo, que aí, tipo... Não, mas o filme do Han Solo vai ser engraçado, né? Não, mas o meu irmão problema é esse. Tipo, aí eles vão usar o mesmo tom. Cara, eles vão usar... Eles vão usar a galáxia acumulando e... Eu acho que, por enquanto, o primeiro e o segundo filme dessa nova live eu achei animal. O episódio 8 eu acho que vai ser animal. Mas aí vai chegar um momento que vai ser um negócio meio que já aconteceu com a Marvel. A gente vai assistir um filme da Marvel agora e a gente sabe que é bom pra caralho. É muito bem feito, redondinho, mas... Hã? É o que eu sempre falo? Não, me meta! Não, tu alimenta. Jamais. Eu nunca falei isso, cara. You underestimate the power of the dark side. Só fala a nota. Não, eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Minha nota vai ser 3, cara. Não tem mais... 3? Tu já falou tudo que tu tinha que falar. Esse filme, ele é... Tirando a parte da trilha sonora e os personagens mal feitos em CG, ele é o melhor que ele podia ter sido, eu acho, tá ligado? Ele não é um filme, ele não é um episódio do Star Wars, ele é um prelúdio do que aconteceu. Ele é só uma introdução, tá ligado? E eu achei ele muito bom tirando essas falhas ali, que não são pequenas, mas são falhas. Então, 4 Predsons. Ok. E com isso a gente fecha o nosso especial anual Star Wars. Sim. Episódio Rogue One, uma história do Predsons e Star Wars. E também nossa temporada, por enquanto, do Predsons. Até a segunda ordem. Vai ter uns videozinhos aí eu fazendo, onde fazendo, enfim, o urso talvez. É, o meu celular não é muito ruim. Mas, então, até a próxima temporada. Com novidades. Predsons, tchau. Predsons, tchau. Predsons, tchau. Predsons, tchau. Tchau. Ah, Syllable Approval, Syllable Approval? Não. 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 Olha isso aí, então. Não, né? Então, Feliz Natal, Feliz Hanukkah, Feliz... Ano Novo Kwanzaa. Na real já passou, né? Quando eles estão vendo isso aí, já foi 2017. Feliz Carnaval. Feliz. Aí sim, tá mais apropriado. Feliz Feriado Budista, sei lá, qualquer coisa aqui. Ano Novo Chinês. Feliz Ano Novo Chinês. Feliz Ano Novo Chinês. Feliz Ano Novo Chinês. Em abril. Ano Novo Chinês é legal, né? Janeiro. E é isso, pessoal. É isso aí, então tchau. Predsão tchau, que a força esteja com vocês. I am Groot. Valeu, tchau, tchau, tchau. Qual que é o problema do Groot? E é isso aí. Quebra, pera? Quebra, pera? Quebra. Quebra, pera? Por que? Vá a rei, quebra, pera? Lamento lato! Tchau, 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 tchau. E é isso, tchau, tchau. Amém.